Tem uma pergunta ali, como é o teu domingo? Como é quando tu volta? Tem gente que diz isso aqui que já viu tu até chorar após muito tempo de atendimento, por emoção ou por cansaço, não se sabe. Não, é que tem vezes que quando volta tem uma sensação esquisitíssima, eu já acordei rindo, dando gargalhada, depois descobri que isso é o efeito de gravidade, não sei porquê, já acordei com a sensação triste demais de ter visto alguma coisa, não sei o que, não sei, não sei. Aí entra a interferência do corpo físico naquele momento. Mas tiveram momentos assim que foram muito pesarosos para mim. Momento assim de, quando fiquei sabendo que eu saí de casa e minha mãe ainda estava encarnada. E daqui a pouco eu volto, na tardinha, no sábado, e aí descubro que ela foi hospitalizada, já na UTI, e graças a Deus, os profissionais do HCV e ao doutor Gnath, eles conseguiram fazer a manutenção dela, indo até outro dia, para mim poder, sei lá, a dona Noradrenalina ou alguma coisa assim, para mim poder ter um momentinho com ela. Então, essas coisas assim são passíveis. É uma prisão. A verdade é que é uma prisão. Na sexta eu já não durmo, já nada é comido direito, por mais que eu queira forçar, não dá certo. No sábado não pode comer absolutamente nada, porque o estômago fica com o peristaltismo completamente diminuído. Então não dá para ficar comendo, comendo. Não tem, não tem como comer. Porque não pode parar para ir ao banheiro. Às vezes, pode assim acontecer de ele ter que usar líquido para alguma coisa, e aí tem que expelir. Aí é uma novela, para poder voltar e voltar no novo. É um horror. Então tem que diminuir tudo o que pode, a parte metabólica, para não deixar metabolizando tudo como seria normal, um dia normal. Eles passam trabalho para fazer esse trabalho espiritual, acho que é muita gente também. E tu não tem como controlar. O que é que tu vai dizer para uma pessoa que a criatura passou no hospital, passou no médico, passou por todos os ramos científicos, e a minha mãe está morrendo, eu quero curar ela. Eu vim aqui. Aí tu vai dizer assim, não, 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 tu volta para casa no outro sábado. Agora não me pergunta como é que se organiza isso. Também não sei. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Que poderia vir 10 mil pessoas. Como é que vem aquele tanto de gente no outro sábado? A gente organiza mais ou menos as excursões. Aliás, as excursões a gente tem uma certa preferência porque o excursionista, ele chega ali orientando as pessoas. E volta orientando. Isso para nós é meio caminho, porque tu imagina que alguém bem orientado é bem diferente de alguém que não está orientado. Mas não tem como entender. Então vem aquele grupo, mas é esse tanto de gente porque proporcionalmente é assim. As pessoas não tendo o que fazer na Terra, elas vão achar o meio. Não tenho dúvida. Qualquer ordem elas fariam. Como é que tu vai ver o teu filho ali numa braba e o médico dizer irmão, não tem o que fazer, cara. A gente normalmente não tem. E aí, tu não vai ficar de braço cruzado e vai no centro mediúnico. E aliás, é por isso que o centro mediúnico acaba tendo essa fama toda. Porque normalmente são questões que eram impossíveis aqui e acabaram resolvendo lá. Não é uma promessa para todo mundo também, porque não adianta as pessoas acharem que a morte vai ser evitada. Lá o que não se faz é evitar a morte. Mas você vai fazer de tudo para que tu espiche a tua encarnação o máximo que tu puder aqui para tentar evoluir o máximo que possa. E aí 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 E aí